E à medida que avança o conflito, adensa-se também a tragédia humanitária na faixa de Gaza. Mais de 500 crianças morreram na sequência dos ataques israelitas, com a Unicef a apelar ao fim do homicídio de menores. Em Gaza não há locais seguros, mas esta escola, gerida pelas Nações Unidas, é agora abrigo para crianças e respectivas famílias. Uma solução de improviso numa região cercada, sem acesso a água potável, mantimentos ou eletricidade. Ginan, de 14 anos, não gosta de morar aqui. Quando acordo vou lavar a cara, mas não há água. Até para tomar banho, não há água. Vamos de casa de banho em casa de banho para encontrar água. Não é muito bom viver aqui, talvez fosse melhor poder estar em casa. Apesar de desagradável, viver abrigado nesta instituição é um mal menor para as crianças que habitam na faixa de Gaza. Num território constantemente bombardeado pelas forças de Israel e agora ameaçado de uma invasão terrestre, a tragédia humanitária adensa-se com a ONU a somar os apelos para um cessar-fogo imediato. As crianças, inocentes num conflito que lhes é alheio, são igualmente afetadas. Centenas de crianças morrem ou ficam feridas a cada hora que passam em Gaza. O número de crianças mortas não para de aumentar. A matança de crianças tem de parar. As imagens, as histórias são claras. Crianças com queimaduras horríveis, ferimentos provocados por bombas, amputações e hospitais lotados e demasiado assobrubados para conseguirem tratar delas. Mais de 1.500 pessoas morreram na faixa de Gaza devido aos ataques de retaliação de Israel, incluindo cerca de 500 crianças. Falar dos feridos que se amontou em hospitais lotados e cujas reservas de combustível que alimentam os geradores de emergência se estão a esgotar.